Tem muitos programas nas TVs fechadas de humor, muito mais do que em TV aberta. Mas isso é bom, porque eles vão treinando lá, porque é duro sentar num banquinho desse. Às vezes eu tenho ideias que eu considero engraçadas, que eu acho que algumas pessoas podem sentir como, às vezes, ou de mau gosto, ou pesada, e eu não deixo de fazer. Sempre tem alguém querendo se ofender com o texto de humor. Então, até falar de mim é um jeito de me proteger, porque se eu estou me xingando, o máximo que quem pode ficar ofendida sou eu. A Praça é Nossa é um ícone no humor brasileiro transcendendo gerações. Com certeza, sua avó, seus pais, você ou seus filhos se identificam com alguns personagens de hoje ou que já passaram pela praça. Afinal, são três décadas de programa no ar fazendo sucesso. E eu tive a honra de ver como funciona toda essa produção e bater um papo com Casabé de Nóbrega. Eu não consigo nem acreditar que eu estou nesse banco do seu lado. Imagine, Paula, é um prazer enorme pra mim. Eu sinto que do seu lado, aqui nesse banco, eu tenho que fazer piada o tempo todo, mas eu não vou conseguir. Não, não preciso. Deixa que os outros fazem. Isso, ufa! Ah, coitada! A Praça é Nossa é o programa na televisão brasileira com mais tempo no ar de humor. É o mais sentido. Talvez não exista um programa que esteja no ar há tantos anos. Porque na realidade ela começou em 1955. E qual é o segredo pra vocês estarem no ar há tanto tempo e fazendo as pessoas rirem? O Papai do Céu ajuda. Porque a gente depende muito dos comediantes, né? Não adianta ficar aqui sentado se não tiver gente engraçada do meu lado. Quantos personagens passaram? Vamos lembrar. Ah, não tenho ideia. Ah, é a velha. Olha, tem a velha Suda, tem a velha Verão, tem o Golias, tem o Conselho Leandro. Nossa, tem um mundo de gente que não acaba mais. Apolônia, é você, Apolônia! Tem muitos programas nas TVs fechadas de humor. Muito mais do que em TV aberta. Mas isso é bom, porque eles vão treinando lá, vão... Porque é duro sentar num banquinho desse e... E esse banco é duro de verdade, né? É duro, é duro. Mas eu como faço pilates, eu já aprendi a ter postura. Então eu fico assim. Imagina, você fica quanto tempo gravando? Ah, é fácil de gravar, gravar, quatro horas, cinco horas, né Marcelo? Mas hoje que é o dia de gravação, você chegou às dez da manhã. Não, eu chego às dez para dar uma boa decorada no programa. Meio dia eu faço ensaio lá na minha sala, lá no meu camarim. Mas cada um por vez. Quer a gente para saber se eles estão decorados? Ah, 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 ah! Mas aí eu faço ensaio de texto, a gente chama de ensaio de texto. Às três horas o Marcelo assume o comando, aí é com ele. A salva de palmas para a Silvinha. Lindo. Ah, e no dia seguinte... Muito obrigado, muito obrigado. E no dia seguinte, você também é. No dia seguinte você volta e tem edição. Eu edito o programa, eu adoro. Isso é uma coisa que eu não abro mão, é da edição. São duas coisas que eu fico apaixonado. É pela redação, porque eu sou o redator. E depois eu edito o programa, que eu adoro editar, que é onde você... Se não rolou a piada aqui, dá para salvar na edição? Claro. Às vezes tem uma piada no meio do quadro, que é mais engraçado que o desfecho. A gente investe. A gente faz milagre. Aqui a gente só não faz o inverso. Perfeito. Animal, adorei. Quero falar um monte de coisa. Eu sou animal, mas... Você já me chamou de linda, agora me chamou de animal. Obrigada. É bom programa, tem muita gravação aí. Tem muita, muita. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma dália. O que é uma dália? Uma dália é o seguinte. Na verdade, o Carlos Alberto, ele decora todos os textos que vão no programa. Só que alguns textos, às vezes, ele precisa de alguns lembretes. É a famosa colinha. É uma colinha. São apenas alguns lembretes que a gente, na hora, mostra para ele, para a gente não ter que parar a gravação. E tem que ser com uma letra grande. Isso. Para que ele entenda e tal, como está há muitos anos já fazendo, então ele já consegue tirar isso de letra. Rafinha Bassos é um dos pioneiros no stand-up comedy dessa nova geração. Às vezes, causa bastante polêmica com as suas piadas. No stand-up, os textos são completamente autorais. Ou seja, cada comediante escreve sua própria apresentação. Mas o Rafinha vai bem além disso. Você é uma pessoa que pensa em show, pensa em piada, pensa em espetáculo, mas você pensa também na estrutura, na administração de tudo isso. E você pensa também na hora de gravar, você pensa o roteiro, você pensa a sua atuação e você ainda pensa em enquadramento. É, ainda dirijo. A maior parte das coisas que eu faço é o mesmo dirijo. Por quê? Eu gosto. Gosto de fazer. Eu gosto que as coisas saiam do jeito que eu tinha imaginado. É muito bom quando você roteiriza e também executa, porque você consegue botar no vídeo aquilo que saiu da sua cabeça exatamente. Mas quando você faz uma piada, você não sabe como a plateia vai reagir. Hoje, quando eu crio alguma coisa, em 70% dos casos eu acerto se vai ser engraçado ou não. Quando eu acho que não vai ser engraçado, em 70% dos casos realmente não é engraçado. Com o passar do tempo eu fui aumentando, fui me conhecendo mais, entendeu? E você ri fazendo? Não. Você não se diverte? Não. Não acredita? Não, não me divirto. Nem fazendo, inclusive. Hoje eu não me divirto mais tanto. Eu me diverti bem mais do que eu me divertia antigamente. E por que você faz hoje? Dinheiro. Dinheiro. E a outra é a possibilidade de me conectar pessoalmente com quem gosta do meu trabalho. Isso é muito legal. Saber que as pessoas foram me assistir é muito legal. Mas também é fácil por grana. Se eu crio uma piada nova, aí é um desafio novo. É um tesão novo. É uma expectativa nova. Aí vem todo aquele sentimento que sempre foi muito gostoso. Todo mundo sabe que você começou lá com o Agu Rafinha, que tinha um da Lelê e tal. A paródia que foi um sucesso. Demorava 40 minutos para carregar, porque meu computador era muito lento. Minha internet era lenta. Mas era demais. Todo mundo sabe. Só que depois você foi fazer o negócio na GNT, que era super sério. Modern. É, modern. É verdade. Cara, eu atuo. Eu sou ator também. E eu adoro fazer as coisas de atuação, sendo engraçado ou não. E aí me surgiu uma oportunidade de entrar um pouco disso. E por que você começou, desde o início, por que você quis ser ator, por que você quis aparecer? Eu queria fazer humor. Minha busca, mais do que pela atuação, era para fazer humor. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul, minha vontade era ser meio repórter divertido, assim, sabe? Uma coisa que anos depois eu fiz não sei o que sei e tal. E até fiz no Rio Grande do Sul durante um certo tempo. Mas havia um preconceito muito grande com comédia no Rio Grande do Sul nessa época. Aí eu comecei a fazer coisas para a internet. Falei, puta, eu vou arranjar um jeito de fazer coisas na internet. E aí as pessoas começaram a achar graça. E eu falei, porra. E você nem sabia que a internet ia ser o que virou, né? Ah, eu sabia. Sim, você sabia. Claro que não. Não, eu sabia. Eu era a única pessoa que sabia. Eu trabalhava na televisão na época também, né? E eu falava assim, calma aí. Eu acabei de receber um e-mail da Eslovênia, de um brasileiro da Eslovênia, um da Suécia, e tem um fã-clube no Japão. Na época da página do Rafinha. Isso era no 99, 2000. Se eu trabalhar na televisão, a minha antena vai até Torres, que era a fronteira com a Santa Catarina. Ou seja, eu estou fechado aqui. Se o cara está me mandando e-mail da Suécia, significa que tem um puta potencial nesse negócio aqui. Tati Bernardi é escritora e roteirista de cinema. Seu maior sucesso hoje é a franquia Meu Passado Me Condena com Fábio Porchat e Mia Mello. Tudo começou como uma série na TV, aí virou dois filmes, peça de teatro e livro. Eu, particularmente, sou fã dos textos dela. Nas suas crônicas, a gente percebe muita ironia e cinismo. E não é todo mundo que entende. Você acha que esse tipo de humor no Brasil não é muito conhecido? Eu acho que, por exemplo, eu escrevi, acabei de escrever a minha próxima coluna da Folha, que eu entrego hoje. E eu estou tirando sarro de... porque eu estou há três meses tentando meditar. Mas é muito engraçado, porque eu me tranco ali no quarto, começo a meditar. E aí um cara buzina lá fora, eu já me imagino descendo, matando ele. Então, o tirar sarro, na verdade, especificamente nesse texto, eu estou tirando sarro de mim, que não consigo relaxar. Mas aí tem gente que vai ler e vai achar que eu estou tirando sarro de todas aquelas pessoas que meditam. Do budismo mundial, de qualquer pessoa que tem religião. E sempre tem alguém querendo se ofender com um texto de humor. Então, até falar de mim é um jeito de me proteger. Porque se eu estou me xingando, o máximo que... quem pode ficar ofendida sou eu. É verdade. Eu percebi com a internet que eu fazia uma crônica, um texto, eu mesma aprovava, eu colocava na internet, dava meia hora, um monte de gente já tinha lido, comentado, aquilo viajava pra casa de milhares de pessoas. Mas no cinema, tem o diretor que vai interferir, tem o ator que vai atuar. Como você percebe o seu texto lá na origem e na hora de assistir? Eu dei sorte porque eu fiz dois filmes pro Porchat, que eu acho genial, acho muito engraçado. Ele... eu fui ver... tem uma peça que eu escrevi, que é do filme também, o meu passado me condena, que é filme e peça. Então, eu dei essa sorte de fazer o personagem pra ele, que é muito engraçado, que entendeu o personagem que eu tinha criado, que fez muito bem. E ali rolou uma comunhão, a produtora curtiu, a diretora curtiu, então o sofrimento foi zero. Eu quero fazer aquele humor que tenha um pé no pastelão, no popular, que todo mundo vai entender e se reconhecer ali, mas que seja o máximo que der, inteligente, esperto, que tenha sinismo. Magalhães, você está há 28 anos aqui na Praça Nossa, durante esse período todo. Você escreveu para... A velha surda, a fofoqueira que ficava na janela, a Filadélfia, que era um velhinho, que era o mesmo ator que fazia a velha surda, com a Edna Velho, esse pessoal foi nos deixando e foi... A praça foi sendo substituída por uma nova galera, né? Paulinho Gogó, Nina, Matheus Ceará. Um negócio começou a ficar quente, o ar já foi para o 14 anos. E o humor mudou nesse período, na hora de escrever? Estar atento, principalmente, às características dos personagens, né? Ser fiel ao personagem. Agora, em termos de conteúdo, o humor mudou. Antigamente, o que valia era a piada, né? Então, a piada... Aí, eu vou dar a piada para fulano. Eu vou dar essa piada para ciclano. E hoje, o humor é mais segmentado, né? Ele é mais com a cara do personagem. Então, tem situações que você olha e fala, isso é para aquele personagem. Não serve para outro, tem que ser para aquele. Mas não cansa dormir tanto assim, não? Eu não durmo correndo, tio. O que você escreve para o Carlos Alberto? Ou ele fala tudo na hora? Como que funciona? Ele é o escada. O escada no humor é a figura tão fundamental quanto o humorista. Porque ele é o cara que prepara o terreno para a piada, né? Então, às vezes, você não pode dar uma fala muito grande para o escada. Perde o timing. Correndo o risco do cara esquecer o que está acontecendo, né? O telespectador. Sim, o telespectador. É isso que eu faço. Por isso que ninguém ri da minha piada. Não, é que não tem graça. Você não é o único roteirista? Não. No começo, a praça tinha uma característica. Éramos seis ou sete. Era um grupo de roteiristas que escreviam para os comediantes. Era muito raro ter um comediante ou humorista que escrevesse o próprio texto. Hoje, essa coisa já se inverteu. Nós somos dois roteiristas gerais. É o Sérgio Valezim e eu, né? E vários comediantes escrevem os próprios quadros. Em geral, é o pessoal da nova geração. Que vem dessa pegada do stand-up, tal, etc, etc. Contra a regra, a gente sabe sempre que estou falando na televisão. Mas o que significa exatamente? Bom, é que a gente separa todo o material que vai entrar em cena. Para cada personagem, deixa tudo certinho já. Entrou em cena, a gente adereça, põe para a cena, acabou o programa. É como se fosse ao vivo? É como se fosse ao vivo. Então é uma correria. É correria. Aí está montando já o próximo quadro, já está montando o quadrinho. Aqui. Já que está tudo separado. Esse aqui é outro personagem. Esse aqui é outro. Só que é de mentira, tá, gente? É tudo fake. Tudo fake, pelo amor de Deus. Só que é de mentira. Faz show pelo Brasil inteiro na televisão. Mesmo na televisão, é para o Brasil inteiro. E muda o tipo de piada. Todas as piadas que eu criei são muito sobre comportamento que todo mundo se identifica. Então assim, eu falo sobre casamento, sobre ter filho, sobre paternidade, eu falo sobre as coisas que eu vi na TV, eu falo sobre religião, eu falo sobre suicídio, pena de morte. São assuntos que meio que todo mundo, faz parte da vida de todo mundo, todo mundo domina. Ou fica sabendo através dali, eu contextualizo. Eu não faço nada muito regional ou nada muito factual, porque se perde isso. Eu gosto de ficar pelo menos uns, pelo menos três anos com show, assim. Toda vez que eu falo, ah, vou gravar com o Rafinha, vou gravar com o Rafinha, todo mundo fala assim, ah, mas ele é daquele jeito mesmo, ele é um personagem. Ele quer ser polêmico. O que é aquele jeito, né? O que é, você é polêmico, gosta de falar coisas que vai atingir as pessoas, que vai gerar. Não é isso, o que eu falo é, você me perguntou, o que você me perguntou agora há pouco? Por que você faz show? O que eu te respondi? É, pelo dinheiro. Alguém te diria isso? Não. Esse é o problema. Então, vou deixar bem claro para quem perguntou, você não pensa, isso vai ser chocante? Então, isso eu vou falar. Às vezes, eu tenho ideias que eu considero engraçadas, que eu acho que algumas pessoas podem sentir como, às vezes, ou de mau gosto, ou pesada, e eu não deixo de fazer. Eu nunca penso com esse objetivo. A questão é, a minha cabeça, às vezes, vai para lugares que eu não controlo. E se eu, em algum momento, estou rindo de algo, aquela risada é meio constrangedora, mas é algo engraçado, eu acabo levando isso, em algum momento, para a minha profissão. Como que você pensa numa piada? Você está andando, aí você enxerga alguma coisa, se desperta, como constrói? Eu acho que o comediante, ele está aberto a receber estímulo humorístico. Ele vê o mundo de uma forma engraçada. Isso é um treinamento, né? Isso te faz ser um cara criativo, é isso que te ativa criativamente. E é isso que te faz criar piada. Mas daí, para apresentar um sequceira toda semana, você lá fazendo piada ao vivo, inventando na hora, né? Não? Imagina! Roteirizadíssimo. Piada muito sofisticada que tivemos aqui agora. Não entendeu? Procura no Google. O que é engraçado, vende. Mas não é tudo que implaca, né? Tem coisa que é muito ruim. Isso não significa que vai dar certo. Não, não. Tem coisa que é muito ruim. Teve um boom do cinema nacional fazendo comédia, mas não é todo filme que deu certo. Tem umas comédias que são muito pretenciosas, assim. É relaxar, é fazer para o público mesmo, né? Por que as pessoas gostam mais de ver filmes de humor? Se tem mais bilheteria, né? Tem aquele discurso de ver por entretenimento, para relaxar, um filme para toda a família. Tem também que as pessoas vão para ver, gostam do Pochá, vai ver o Pochá, gostam do Leandro Rassum. Acho que é um filme que tem mais apelo mesmo, mas eu não tento deslumbrar com isso. Agora, eu acho que quando você faz cinema, uma peça de teatro, é legal ter também um estofo, ter uma história, ter um... Às vezes é até legal ter uma cena mais dramática, para dar uma nuance, né? Eu vou voltar com a sua relação com o Fábio Pochá. Eu vou uma entrevista dele, que muita gente acha que ele improvisa na peça. E que isso é um elogio a você. Você nunca viu, puta, o texto é tão bom, tão bom que parece que ninguém escreveu. É, na verdade, teve uma vez uma crítica que saiu, agora eu não lembro, acho que foi no filme 1 a crítica. E que os melhores momentos eram os cacos, as piadas que o Pochá e a Miá inventaram na hora. E principalmente no filme 1, não tem essa quantidade de caco, tudo estava no texto. Aqui é o coração. É, o coração às vezes ele lateja em locais bem curiosos. Tudo bem puxar a sardinha para o lado do Pochá, porque de fato ele é muito genial. Mas também tem filme do Pochá que não deu essa bilheteria toda, então também vamos dar aí um aplausinho para o texto, né? É isso que eu queria ouvir. Livro, peça de teatro e filme. Como o roteiro é escrito para cada segmento? A gente fez o, para o Multishow, o seriado, eu queria muito fazer um casal neurótico, que briga. Inspirado mesmo nos normais, que eu era muito fã. E aí a gente teve, como o seriado ia bem no Multishow, as pessoas gostavam, a gente teve a ideia de transformar para roteiro de cinema. E foi meu primeiro roteiro para cinema. Deve ser muito divertido. Sim. Apesar de tenso, vocês ficam pensando em coisa engraçada, em histórias. Sim, é uma delícia. De todos os textos, o mais difícil foi a peça. Por quê? Porque a peça pode tudo, né? Não pode ser uma história mais caótica, mais maluca, mais fantasiosa, né? Tem um espaço para você pirar mais. E quando você assistiu, ouviu a plateia rindo nas horas que você imaginava? Eu fico com vontade de fazer assim para a plateia. Deixa ele dar o texto, porque ele entra, a galera começa a rir muito. Ele dá uma piada que eu fiquei três meses pensando e ninguém ouve a piada. A galera está rindo só de olhar para ele. Dá valor para o texto. Marcelo, como é dirigir esse programa tão especial e que todo mundo gosta? A praça, para mim, é uma terapia. Eu faço uma terapia toda semana, eu digo. Na terça-feira eu faço uma terapia. Porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu vou ver hoje o que vai acontecer. Então, aquela minha risada é a minha risada de verdade. De verdade. E rir faz bem. E como é dirigir seu pai? Ah, tranquilo. É fácil. Eu conheço muito ele, ele me conhece. Nesses pontos que deixa ele nervoso, o que ele não gosta, o que ele gosta. Dou tempo para ele conversar com o pessoal, não fico apressando ele. Tem todo um jeito de trabalhar com ele, mas eu amo trabalhar com meu pai. Amo. E para quem não sabe muito bem o que o diretor faz, qual o seu papel aqui? Puxar o saco do dono. Desde a escalação do programa, da produção, que eu também participo dessa produção, de Viver No Interior, na realidade de gravar. A edição também eu faço. A piada é muito marcada na edição, né? Marcação, marcação de personagem, ensaio com personagem. A minha vontade, Paula, era fazer o programa ao vivo, né? Eu já sempre disse isso para o meu pai, eu sempre levantei essa tese aqui. defendo isso, acho que a gente pode ter competência, tem condição. O SBT tem estrutura para a gente fazer um programa ao vivo. Muito diferente quando você está lá, sentado, atuando para o papel que você tem na direção. É, eu me transformo. É como se eu recebesse um espírito dentro de mim, né? Que é o espírito do Rony Hills, que é o personagem que eu faço, do explicadinho. É que é o app, 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 apenas eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Mas, prossiga. Eu não consigo ser o Carlos Alberto, é difícil ser a escada. Eu não consigo, só consigo rir. É difícil, mas é difícil mesmo ser a escada. Gente... Ele é a melhor escada que tem no mundo, meu paizão. Gente, tem que rir de todas as piadas, porque é trabalhoso isso. É trabalhoso, mas é gostoso. Por isso que você quer fazer programa ao vivo, né? Pô, trabalhar com risada, quer coisa melhor, com mulher bonita e com humor. O que eu vou reclamar? Ainda me pagam para isso. Tipo, é muito emocionante. E não é aquele banco... Gente, esse banco aqui não é aquele banco de plástico, sabe? Que imita o banco de ferro. É banco de ferro. Não é nem de madeira. É ferro isso, não é? Acho que não, né? Nossa, é ferro. É pesado. Eu tô emocionada, tô com vontade de chorar. Dá uma decepção quando você encontra um ator que você escreveu o texto, aí quando você vai ver... Não era nada daquilo que você escreveu. Eu escrevi uma peça por encomenda. A peça era para ser cínica. E eu senti que ninguém entendeu muito, porque o que voltava para mim é os atores não querem fazer, eles acham que tá muito desconstruído, que isso não é teatro, que não tem começo, meio e fim. Não tem essa peça até hoje, uma hora vai dar certo. E acontece muito... O roteirista escreveu o texto, aí era uma graça tal. Daí depois o diretor... Você não tá acompanhando no set de... Ah, sim, sim. Aí o diretor mexe para uma coisinha, aí o ator mexe para o outro ladinho. É, o que eu coloco muito em contrato é que eu tenho que acompanhar mais ou menos o que tá rolando e que se eu não gostar do resultado final, eu posso não assinar. Ah... Então isso eu coloco sempre nos meus contratos, assim. E eu boto muito também no texto o tom que eu quero. Ele diz isso chorando, ele diz isso rindo, ele diz isso... Ah, você coloca tudo indicado. Eu coloco tudo indicado o tom que é para ser dito aquilo, né? Principalmente quando uma coisa é cínica, se a pessoa não fizer com a intenção daquilo ser cínico, perde a piada completamente, né? Vamos tentar entender como funciona melhor a cabeça da Tati e como funciona um roteiro, né? Aqui são suas anotações. É, esses são últimos trabalhos que eu fiz, tá tudo bagunçado aqui, caótico. Então, por exemplo, esse é um roteiro que eu tô fazendo agora, ainda tá na escaleta, né? Então, escaleta, você tem o que vai acontecer na cena, mas você ainda não tem os diálogos. Isso aqui é um roteiro já pronto, que eu tô, vai filmar esse ano. A gente já fez leitura com o diretor. Vamos ver se eu acho aqui... É bem individual, mas tem que estar bem aberta também aos palpites e as indicações, né? Sim, isso aqui foi a última leitura que eu fiz com o diretor. Eu anotei bastante coisa, trabalho de um ano, assim, às vezes menos, quando dá certo. Ai, não chega a enjoar uma hora? Ai, enjoa, aí você volta a gostar, aí você pega outro projeto e passa outro na frente, porque esse outro tá, sei lá, é mais urgente, tem mais dinheiro. Aí você passa os outros na frente, aí você volta. Teve filme que eu fiz em seis meses, teve filme que eu fiz em três anos. Posso pegar algum? Claro, claro. Não, mas lê coisa que já foi pro laço, não lê o Bruno. Eu vou ler antes, vou fazer spoiler. Chega em casa, ele tocando violão como se fosse punheta, ele te justifica. Ela toda superior, perdoa, ele termina. É, isso já não fui eu, tô brincando, deve ter sido eu de uma hora. E esse desenho maravilhoso? Isso aí, não sei, isso aí sou eu no telefone irritada. Não, é o Bruno tocando violão como se fosse punheta. Punheta, essa aqui é a punheta do Bruno, né? É. Grande chance. Isso aí sou eu no telefone irritada, quando eu começo a fazer um monte de flecha, geralmente quando eu faço isso assim, começo a fazer umas coisas assim. Meu, minha mãe faz isso. É porque eu tô querendo sair do telefone. Por coincidência, ela tá dando uma entrevista e tá fazendo flecha. Não, eu tô só te mostrando. Se você voltasse pro Rafinha lá do começo, no show do message, No primeiro, na primeira vez que você foi no palco, você teria muitos conselhos a dar? Tem um conselho que eu daria pra mim, que é, vai devagar. Tanto na sua carreira as coisas vão acontecer porque você manda bem, como no palco mesmo. Se você confia numa piada, mostra que você confia nela e se não rirem, vai pra próxima. Porque isso é o mais difícil. É você encarar aquela plateia te olhando assim, ó. E não pegou o que você falou, vamos pra próxima. E você tem que engolir seco e continuar. E a pior cagada que você pode fazer é ou desistir, ou virar as costas e ir embora, ou acelerar o texto. Então é isso. Pera, como você é uma pessoa muito generosa... Você tá falando isso? Eu tô falando. E... Você tá querendo dinheiro aí? Você tá querendo uma grana? Não, como você ajuda as pessoas que estão começando, eu trouxe uma pessoa que tá começando. Tá. Pra você aconselhar ele, em vez de aconselhar você mesmo, que não vai ser de nada porque não é espiritismo. Não vai. É, não. No próximo programa você vai acompanhar a saga de Leandro Xavier, que acabou de começar a sua carreira como comediante. O Rafinha deu uma força com algumas dicas pra sua apresentação. E a gente vai ver o resultado de tudo isso. Então não perca a semana que vem, que tá muito legal. E a gente vai ver o resultado de tudo isso. E a gente vai ver o resultado de tudo isso. E aí E aí Obrigado.